Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Viu só como a fita nunca toca no chão? Isso é coisa de profissional. Como você definiria a verdadeira beleza? Pra mim, verdadeira beleza significa ter um cabelo grande e um coração maior ainda. Isso, equilíbrio perfeito entre energia e ousadia. Tá legal, como você sabe disso? Você realmente não lembra de quando eu treinava as gêmeas nos concursos? Vou anunciar a vencedora. E a nossa nova pequena Miss Royal Boots é... Vocês adivinharam? Lola! Ai, estamos tão orgulhosos de você, querida. Valeu, gente. Para, não foi nada. Eu tenho boas notícias, querida. Vencer esse título te qualifica pro concurso de pequena Miss do Sudeste de Michigan. O quê? Um concurso regional? Eu nunca competi nesse nível antes. Faz as malas, porque ele vai acontecer no próximo final de semana. Poxa! No próximo final de semana, eu tenho York Shop de Confeitaria. E eu tenho a Conferência Dental. Mas, é a minha primeira chance num concurso grande. Vocês tão olhando pra mim? É, eu acho que tão olhando pra mim. Olha, sem ofensas, mas eu não pretendia passar o fim de semana sendo babá em um concurso. E se incluirmos um pacote de spa? Literalmente, temos um acordo. Valeu, Mari! Sweet Scaraboo. Lola Loud, aqui pro pequena Miss do Sudeste de Michigan. Oi, eu sou a Lola. Vocês não acham legal competir num concurso grande? Bem, não é tão legal quanto o nacional do ano passado. Mas pode ser legal. Oi, eu sou a Shaina. Com dois H's. Ela...